A fugitiva saiu do carrinho aqui, ó. Você vai fugir pra onde, senhora? Eu não sei. Ei, senhora. Ô, senhora. Ei, senhora. A senhora trabalha aqui, a senhora. Ai, cale-se, cale-se, cale-se. Você me deixa... Hein, eu vi a senhora assinando um ponto aqui, saindo. Ei, senhora. Senhora. Ô, senhora. Ei, senhora. Senhora. Ei. Ô, senhora. Senhora. A senhora trabalha aqui, a senhora. Hein?